A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, tudo em diante era confusão E tudo em volta era ilusão Fiquei ali parado muito um breve tempo sem ação Depois de andar por pouco tempo à vista ao longe um ser que lembro Ter sonhado, ter sonhado E que me diz ao pé do ouvido Eu sou aquele que você foi no passado A CIDADE NO BRASIL Parei e muito breve até desafinei Nem mesmo tua voz eu escutei Alguns segundos de silêncio os mais barulhentos que passei Não fui e até por isso mesmo estou aqui E tive a chance de retribuir No futuro nada sem do passado já me esqueci Mas enquanto eu mergulhava minha vida parecia ter mudado Ter mudado E antes que eu pudesse tudo vira e eu me encontro No passado Depois de andar por pouco tempo à vista ao longe um ser que lembro Ter sonhado, ter sonhado E que me diz ao pé do ouvido Eu sou aquele que você foi no passado 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 E aí E aí Obrigado.